Sentir faz parte do ser humano, só que do modo como está o mundo nos últimos tempos, tá cada vez mais complicado sentir, seja lá o que for. E aí muitas coisas são feitas para que não sintamos, por exemplo, medo, não sintamos ansiedade. E a condução vai sendo feita de um jeito que em muitos casos, além de não sentir, eu posso parar de pensar, e o pensamento é o que me constitui também, é o que nos constitui. Então parar de sentir tem um grande desdobramento na nossa vida. Pense nisso, quando queremos parar de sentir alguma coisa, nos dopamos com um monte de coisa para não sentir, para não vivenciar certas situações. Só as vivenciando é que podemos entender muitas coisas na nossa vida. Só que tem um processo, tem um percurso necessário para que possamos chegar numa evolução, num crescimento, num posicionamento diferente de vida, quando eu me coloco a deixar abertos os meus sentimentos. sentimentos, pensamentos que mostram o quanto nós somos únicos e somos humanos. Sinta, pense.